O Global Business Management é uma pós-graduação de dois anos que o Sul College oferece. O bacana desse programa é que ele cria uma perspectiva canadense para o mercado internacional. O estudante, a partir do momento que ele completa esse programa, ele tem acesso a novas acreditações que ele pode perseguir assim que ele termina o Global Business Management. Como, por exemplo, o FITT, que é uma certificação que praticamente diz que aquele estudante ele é um profissional qualificado para atuar dentro de grandes empresas. Certificações extras, adicionais como estas, são incríveis diferenciais que o estudante pode ter. Aonde que o nosso estudante pode trabalhar? Ele é absorvido por todas as indústrias da nossa cidade, seja a indústria do aço, seja a indústria da saúde, a do meio ambiente, a da tecnologia. É um programa que ele te capacita a ter um conhecimento gerencial com visão internacional dentro de diversas indústrias. O Sul College é um college público da província de Ontário. Consequentemente, todos os nossos programas focados ali e destinados aos estudantes internacionais propiciam ao estudante o benefício do governo canadense ao acesso ao PGWP, que é o Visto de Trabalho Pós-Estudo. Quais são os requisitos que você precisa para entrar no Sul College? Para uma pós-graduação, você precisa do histórico escolar e diplomas da graduação que você fez no Brasil e um teste de proficiência de inglês. Um IELTS 6,5 com nenhuma nota menor que 6 ou um Duolingo 120. Se você gostou e se identificou com os programas do Sul College e a cidade de Sousa Marie, procure o time da On Education. Eles são os nossos agentes autorizados e especialistas quando o assunto é educação internacional no Canadá. Um IELTS 6,5 com nenhuma nota menor que 6 ou um do Sul College e a cidade de Sousa Marie e a cidade de Sousa Marie e a cidade de Sousa Marie e a cidade de Sousa Marie. Um IELTS 6,5 com nenhuma nota menor que 6 ou um do Sul College e a cidade de Sousa Marie e a cidade de Sousa Marie e a cidade de Sousa Marie e a cidade de Sousa Marie. Um IELTS 6,5 com nenhuma nota menor que 6 ou um do Sul College e a cidade de Sousa Marie 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 e a cidade de Sousa Marie.